Vai ser a treva! É a treva! É a treva! Mas é treva, viu? Fazer coxinha é a treva! É a treva! Fazer coxinha é uma treva! É a treva! Ai, que treva! É a treva! Pai, irmão morado, é a treva! Treva! É a 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 treva! O empregado respondão é a treva! É a treva! Que treva! É a treva, Leia. É a treva. Ah, sai daqui, seu treva. É a treva. Ai, que treva. É a treva. Bater boca com a patroa é a treva. É a treva. É a treva.